Música Olá, bom dia! Agora em Manaus são 10 horas. O Boletim Tempo, manhã desta segunda-feira, já está no ar. Uma mulher foi violentada e morta na mata da Universidade Federal do Amazonas, na Zona Sul. O corpo foi encontrado na manhã deste domingo por moradores que passavam pela avenida General Rodrigo Otávio, no Japim. Primeiro passou a mãe da moça, né? Aí a moça foi passando atrás. Quando ela passou, ela avistou o corpo, pensou que fosse um manequim. Assim que ela voltou de novo para ver se era um manequim mesmo, ela viu o rosto todo ensanguentado. Aí já se desesperou, foi chamar ajuda, foi gritando. Aí assim veio mutuando a população em cima, entendeu? Segundo a polícia, a mulher aparentava ter entre 25 e 30 anos de idade. Ela estava seminua e com marcas de violência pelo corpo. Para a perícia, a jovem pode ter sido estuprada e depois morta espancada. Aí viemos até o local, foi averiguado o hábito aí. O SAMU já fez a parte dele e agora a perícia técnica está aí fazendo as peritagens. Os moradores da área disseram à polícia que a mulher seria moradora de rua. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal e os peritos disseram que pelas condições do corpo, o crime aconteceu na madrugada deste domingo. Este foi o segundo corpo encontrado em menos de duas semanas aqui nas matas da Universidade Federal do Amazonas. No último dia 17, o corpo de um homem que tinha sido sequestrado foi encontrado amarrado e com três perfurações de bala na cabeça. A vítima foi o pedreiro Arlisson Pinheiro. O corpo dele foi encontrado pelos próprios vigilantes que faziam patrulhamento no terreno da UFAM. E pela manhã a família da vítima foi até o IML e identificou a mulher como sendo Inara Fassan Amorim de 26 anos. E no domingo um tiroteio entre a polícia e bandidos da facção criminosa Comando Vermelho acabou com três pessoas baleadas, sendo duas crianças. As irmãs foram identificadas como Maria Eduarda Mota, de 6 anos, e Sara Rafaela Mota, de 11 anos. Elas foram atingidas com tiro nas pernas e trazidas ao Hospital e Pronto Socorro Delfina Aziz, aqui na zona norte de Manaus. O alvo dos criminosos, segundo a polícia militar, era Marcelo Adriano Chagas, conhecido como Marcelinho, de 18 anos de idade. De acordo com a polícia, os bandidos, que até o momento não foram presos, chegaram no conjunto habitacional Viver Melhor para matar Marcelinho e durante o confronto com o homem atingiram as duas irmãs. Segundo a polícia, nenhum dos três baleados, tanto as irmãs como Marcelinho, correm risco de morte. Agora, segundo a polícia militar, ao chegar no hospital, foi constatado que Marcelinho já tinha um mandado de prisão em aberto. E ele recebeu voz de prisão pelos policiais da 26ª SICOM e quando receber alta aqui do hospital, deve ser conduzida a uma delegacia aqui da capital para prestar depoimento sobre o crime. Eu volto com você ao estúdio. E o final de semana foi violento no trânsito da capital. Quatro pessoas ficaram feridas e três morreram. O impacto da batida foi tão forte que os carros ficaram parados nas duas vias da Torquato Tapajós. O acidente foi às nove horas da manhã e a avenida estava movimentada por causa do fim de semana. De acordo com o Manaus Trans, o acidente aconteceu depois que o sargento do exército, Marcelo Barcelar, dormiu na direção. Ele perdeu o controle do carro e veio parar do outro lado da pista, onde atingiu esta saveiro, que pertence a um policial militar. Segundo informações repassadas, o veículo que vinha do sentido bairro centro, ele perdeu o controle do seu veículo, acho que possivelmente cochilou, e invadiu, subiu com o trem, invadiu aqui a contramão, colidindo aqui com a saveiro frontalmente. E em seguida, outros dois veículos colidiram também da mesma forma com a saveiro. O carro que ele dirigia era esse gol aí que ficou destruído. Esta foto mostra o sargento do exército sendo levado desacordado ao pronto-socorro João Lúcio. Um PM reformado, identificado como Raimundo Azevedo, era quem dirigia a saveiro. Ele também foi levado ao mesmo pronto-socorro. Esse turista de São Paulo estava no terceiro carro envolvido no acidente e ainda não acreditava em tudo. Foi tão rápido, quando nós vimos ele já estava voando, do lado de lá da pista, passou voando para essa pista aqui. Bateu, bateu nesse, esse jogou e jogou esse carro em cima do nosso lá. Ele e mais dois amigos iam conhecer as cachoeiras de Presidente Figueiredo e quase o passeio teve um outro fim. Iamos conhecer o Presidente Figueiredo, que estava na nossa rota. Nós atrasamos um pouquinho e houve a batida, mas graças a Deus o pessoal nosso está todo sem problema. O trânsito na avenida Torquato Tapajós ficou congestionado por mais de duas horas. Neste acidente, ninguém morreu. Mas em outro, na madrugada de domingo, no centro da cidade, os envolvidos não tiveram a mesma sorte. Uma mulher, identificada como Michele da Silva, de 34 anos, morreu depois que o carro em que ela estava bateu com outro na avenida Ramos Ferreira. Segundo a perícia do IML, ela era passageira de um dos veículos. A mulher e um homem, identificado como Jônatas Ferreira, ainda foram levados ao pronto-socorro do São Raimundo, mas ela não resistiu. Um adolescente de 16 anos também estava em um dos carros, mas recusou atendimento médico e saiu do local. Dez crianças da rede pública do Amazonas desenvolveram um aplicativo para ajudar na preservação de animais em extinção aqui na capital. Júlia, de 10 anos, é apaixonada por animais. Apesar da pouca idade, ela já sabe da importância de preservar a fauna. Não só porque faz parte do nosso cotidiano, mas também porque a gente teve a ideia de ajudar os animais, porque os animais são seres também e eles precisam de ajuda. E foi assim que ela e outras nove crianças tiveram a ideia de desenvolver um aplicativo para ajudar a conhecer os animais que vivem na reserva Adolfo Duque. Todos os pequenos são alunos ou ex-alunos da Escola Municipal Carlos Gomes. Aqui, a prioridade é aprender e ajudar a preservar a natureza. Essa atividade, ela traz um resultado muito positivo para a escola, como a socialização dos alunos, o interesse por outras matérias, o senso de responsabilidade aflora bastante neles. E é uma atividade que tem trazido frutos positivos para a escola. O aplicativo possui duas opções de jogos com perguntas e respostas sobre os animais. E ainda o QR Code, um detector que ajuda na identificação. Ficou com dúvida? A Clice ensina como funciona. Lá no Musa tem várias trilhas, então você vai ter, nós colhamos vários plaquinhos com a foto do animal e com o QR Code. Aí você vai ter a opção de escanear. Aí você pega o seu celular e escaneia o QR Code. Daí vão aparecer todos os dados do animal que você escaneou. Aí você vai poder estudar. O projeto vai ser apresentado no torneio First Lego League, em dezembro, aqui em Manaus. O tema deste ano é Aliado dos Animais. Na etapa regional, são 28 times que apresentam projetos ligados ao tema e concorrem a seis vagas no torneio nacional em Brasília, em 2017. É importante dar essa autonomia, claro que algumas vezes foge do controle e a gente tem que puxar as rédeas, mas o principal é elas perceberem que isso depende delas. O desempenho vai depender totalmente delas. Além do projeto, as crianças estão arrecadando ração para a ONG Compaixão Animal. Eles estarão em três pontos recebendo as ações até o dia 2º de dezembro. Neste fim de semana, pelo menos 6 mil fiéis católicos participaram de um evento na Arena Amadeu Teixeira. A alegria já contagiava logo na entrada. Só na entrada a gente já se sente bem. E eu até já entrei e saí para pegar ela e estou voltando porque está muito bom lá dentro. Este casal participou de todas as edições do evento religioso que aqui em Manaus foi realizado pela comunidade católica Raleu. O missionário paulista Francisco José dos Santos, conhecido no meio católico como Dunga, foi uma das principais atrações. Viver esses 15 anos do PHN vindo aqui em Manaus é muito gratificante para a gente. É um evento que a comunidade católica Raleu traz não é para a comunidade, é para as pessoas que têm essa vontade, essa sede, essa vontade de conhecer e ouvir a pregação do Dunga, ouvir o que realmente a gente está buscando e precisando e é maravilhoso. Louvores, show musical e missas fizeram a alegria dos fiéis nesse fim de semana. Queremos assim que a família viesse todos, né? O mundo inteiro participasse, é maravilhoso que a gente não tem como falar, né? Do amor de Deus por nós. É um evento que reúne Manaus inteira em prol da evangelização. Cerca de 6 mil pessoas participaram do 15º Congresso PHN. Por hoje não vou mais pecar. Alimentos não perecíveis foram arrecadados e vão ser doados a instituições de caridades aqui da capital. Eu te resgatei, antes eu te procurei. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras notícias daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. Até lá! Outras notícias daqui a pouco às 10h50 no programa agora.